Eu tinha vendido meu carro, mesmo eu tomando vários cuidados, eu entreguei metade do valor do carro para o banco, para poder dormir um pouco mais. Chegou um ponto que aquilo já era uma vergonha para mim. Quando eu tocava nesse assunto em casa com a minha esposa, eu ficava, a culpa é minha, fui eu que fiz chegar nessa condição e aquilo foi me dando uma sensação de que, pô, olha onde eu cheguei, o que eu fiz? Então, isso acabou atrapalhando bastante, sim. A facilidade aparente que o banco te mostra foi me levando a, não, eu pego um aqui, eu pego um ali, eu faço um consignado aqui, eu ia aí. Chegou um momento que eu já não conseguia mais de onde tirar. Muito boa noite já, né, Luciano? Luciano, é sempre uma alegria muito grande receber vocês aqui e eu já coloquei logo para gravar porque a primeira coisa que eu quero é agradecer. Agradecer por você ter cedido aí um tempo da tua vida e, principalmente, a generosidade de compartilhar a tua história. Eu faço isso abertamente para todo mundo, parece que é fácil, mas eu sei que não é fácil a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa vida. Então, primeiro, eu queria te agradecer por você ter recebido tão bem a minha equipe e ter aceitado bater essa conversa e papo comigo e me contar um pouco de como foi esse caminho seu. Muito obrigada por isso, viu, de coração. Muito obrigado a você, sempre um prazer participar e poder te agradecer, assim, também, olhando para você o quanto você ajudou a mim, ajudou tanta gente aí, pra gente aprender aí a sair desse caos que vira a situação, né, mas, mais uma vez, muito obrigado, eu que te agradeço aí a oportunidade. Eu quero primeiro pedir para você se apresentar para quem não te conhece. Eu te conheço, mas a galera que vai te assistir não te conhece, então, fala para a gente seu nome, que é sua profissão, quantos anos você tem, conta aí um pouquinho de você onde você mora. Bom, meu nome é Luciano Viegas, eu moro no Rio de Janeiro, sou funcionário de uma empresa pública, já mais de 20 anos, sou casado, duas filhas e estou com 48 anos. E, Luciano, me conta, como é que você encontrou essa cuiabana que fala porta, porteira, portão, que vocês adoram, vocês cariocas adoram, você é carioca? Não, eu sou gaúcho. Você é gaúcho, só mora aí? Moro no Rio de Janeiro. Mas fala porta aí, deixa eu ver. Não dá, é porta, né? Olha lá, ó. Então, você encontrou a cuiabana falando porta, porteira, portão, porque, na verdade, esse sotaque, eu acho, acho que é uma mistura do Paraná do meu pai com o gaúcho da minha mãe, mas é bem do interior mesmo, porque a gente fala que Cuiabá é uma capital interiorana, né? E eu gosto de falar porta, porteira, portão, minha irmã já desaprendeu porque casou com carioca, mas e aí? Cui, como é que você conheceu essa cuiabana falando que era possível sair do carro financeiro? Cui, como é que você me conheceu? Como é que você encontrou o meu conteúdo? O que você estava procurando? É, eu cheguei no que eu entendi ser o limite, né? Eu estava preocupado demais já, já naquela fase de que não consigo pensar em outra coisa, só em resolver, e aí eu comecei a tentar entender, sozinho, como é que eu poderia sair dessa situação. Numa dessas procuras eu vi outras pessoas, mas te vi ali no Instagram, e aí comecei a te acompanhar, a te seguir e a ouvir, e aí quando, em algum momento lá que você falou algumas coisas que se encaixavam perfeitamente naquilo que eu vinha buscando e que eu vi credibilidade, que eu vi seriedade, eu falei, não, é aqui que eu vou procurar a minha saída. E deixa eu te perguntar uma coisa, você estava procurando um conteúdo na internet, ou apareceu um vídeo meu chamando para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida? Primeiro eu comecei a procurar, sem saber nem como procurar exatamente, né? E aí aparece de tudo, né? E aí nessa procura eu acho que em algum momento você apareceu ali e eu falei, opa, deixa eu acompanhar aqui. Eu apareci de intrometida? Sim, ainda bem. E tem uma coisa que você me chamou, falou aí, que chamou a atenção, você falou assim, eu não sabia nem direito o que procurar, me conta, o que você procurou? O que você procurou primeiro, assim, na internet? É, porque assim, eu comecei a procurar, assim, como organizar a vida financeira. Um exemplo de uma procura simples que eu tentei. Mas as respostas que eu tinha não eram nada simples, nada direcionadas, né? Eram muito assim, vem fazer isso, vender isso, fazer aquilo, que você não vai ter problemas. Mas eu não conseguia ver razão naquilo ali, né? Não achava que seria assim. Vem aqui, em dez minutos você vai aprender a sair disso aqui. Não acreditei e aí não embarquei, né? Até te encontrar. Caramba, e assim, vocês podem parecer que é bobagem, sabe, Luciano? Mas, ouvindo você, porque uma das minhas maiores dificuldades é o que eu chamo que é a maldição do conhecimento. Então, pra mim, é muito óbvio, pra você também já deve ser, que é um juro muito caro. Então, pra mim, é muito óbvio, assim, ah, hoje eu conversei com uma pessoa. É bater o olho e falar assim, essa pessoa gasta mais do que ganha, porque ela tá devendo conseguir nada, e ela paga o cartão e não sobra nada. E aí você fica meio com dificuldade de se lembrar como era quando você não enxergar. Como que era a tua vida? Hoje eu me lembrei muito, né? Porque uma aluna me falou, assim como você tá me falando, como foi, igual agora, você tá me tocando de qual foi a primeira busca que eu fiz na internet. E tudo era pra vender, fazer renda extra, pra cortar gasto. Eu fiz todas as coisas que tinha de cortar gasto e não dava, não funcionava. E aí quando você me conta isso, tem um vídeo meu que o pessoal tá gostando muito, que a gente chama de, não é viralizar, porque viralizar não é isso, mas tendo bastante movimentação ali no vídeo, e eu falo isso, você não vai sair das dívidas com diquinha de internet, com vídeo de 10 minutos. Ontem eu vi um vídeo, como organizar o seu 2024. Eu falei assim, então tá bom, numa hora você vai conseguir me explicar isso. Eu falei assim, é tão complexo a vida da gente, então eu fico muito feliz quando vocês dividem. Então você colocou como organizar a vida financeira, e o que eu falei ali nos primeiros vídeos que fez com que você falasse assim, opa, isso aqui tem a ver com o que eu tô passando. Você lembra? Eu posso não lembrar exatamente as palavras, mas assim, você colocou uma situação que seria assim, você iria conversar durante um período, falar algumas coisas da tua experiência, e que isso deveria ter uma sequência depois mais aprofundada, e que dependia muito mais da gente do que de você, que você seria a pessoa que ia guiando em algumas coisas ali, dando as orientações, mas que dependeria muito da gente. E uma das coisas que você falou em um dos primeiros vídeos que eu vi, e que assim, parecia que você tava falando pra mim, né, quando você falou que não adiantava cortar tudo, não adiantava cortar, você falou assim, não adianta cortar a pizza da família, e aquilo ali... Tá tudo bem. Eu tava fazendo isso. Desculpa. Imagina, me emocionando junto com você, porque... Você viu eu contando que eu tirei a carne da minha comida, né? E, curiosamente, hoje eu fui almoçar, e a gente vai ficando mulher, a gente vai ficando molinha assim, né? Tá casado, né? A colágeno vai embora. E eu cheguei nos 35, né? E eu tô chegando nos 35 esse ano, e aí hoje eu pedi, né, pra moça, pra ela me colocar um prato, um pedaço de carne, né, daquele bife de alcatra, né? Eu fui naqueles restaurantes de quilo, e aí eu coloquei, e... É sempre nesses pequenininhos detalhes que eu agradeço a Deus por ter saído das dívidas. Poder ir no restaurante e falar assim, o meu prato tem que ter mais proteína, porque pra mulher, depois dos 30 é proteína. Eu não tive isso dos filhos, da pizza, mas eu cortei tanta coisa, e eu cortei na comida. E eu poderia pagar 60 mil reais de juros, poderia ter pago se fosse até menos, mas aquela ferida de você tirar da boca de quem você ama, de você tirar, eu acho que essas lágrimas suas, não são só suas. E sempre que eu converso com um homem, né, o homem é um pouco mais fechado, mas ele é muito objetivo naquilo que machucou, né? Então, essa sua emoção, quero que você saiba que ela não é só sua, e os pais, os maridos, né, isso fere num lugar que às vezes a gente não tem noção. A mulher, ela é muito cuidadosa, com um monte de coisa, mas o marido, o pai, o homem, ele sente em outros lugares, então você pode ter certeza que essas lágrimas não são só suas, e que através da sua vida, muitos pais vão conseguir voltar, proporcionar aquele pequeno momento tão feliz, que é uma pizza, algo que se custar cem reais é muito, né? Então, como eu falo assim, eu acolho muito essa sua emoção, né? E olha que coisa curiosa, isso era uma das coisas que eu menos queria falar, eu achava que isso ia ser apelativo, você acredita? Eu achava que as pessoas iam pensar assim, ah, a Daji tá apelando, ela tá apelando pra emoção. E eu lembro que o Marcelo, que é meu sócio, né, ele falou assim, Daji, é isso que acontece, foi o que aconteceu com você, por que você tem medo de falar? Eu falo, eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô apelando, mas é o que mais acontece, né? E, Luciano, naquela situação assim, tava óbvio pra você que você já tava falando, fazendo isso, ou foi quando você ouviu da minha boca que você falou assim, putz, eu nem tava percebendo que eu tava fazendo isso, não tava dando certo, me conta um pouquinho mais. Eu já tinha feito o que eu chamo de algumas besteiras, antes de você. Eu tinha vendido o meu carro, mesmo eu tomando vários cuidados, eu entreguei metade do valor do carro pro banco, pra poder dormir um pouco mais. E essa questão dos cortes dentro de casa, isso me incomodava, e aí eu sabia, eu tava vendo que aquilo ali não tava surtindo efeito. porque, no mesmo tempo que eu deixava de gastar ali os cem reais, quando eu via depois, tinha mil e quinhentos em juros sendo colocados ali que a conta nunca ia bater. quando você falou, foi aquele estado, né? Porque, pô, é realmente isso, eu tô fazendo besteira. Eu consegui ir me organizando depois com a tua ajuda. Caraca, e eu vou perguntar um pouquinho mais e, de novo, né? Vai até onde você quiser ir, tá bom? Eu procuro ser muito respeitosa com os meus alunos, porque, como eu falei, vocês estão abrindo aqui a casa de vocês, a vida de vocês, pra ajudar outras pessoas. Mas, o que eu já ouvi, né, do João, é um que eu lembro muito, assim, é que, além do dinheiro, né, porque a preocupação do eu preciso dar conta, entra no homem a coisa da falta de paciência, de não conseguir brincar com o filho, foi muito o que ele me trouxe, de perder a paciência com a esposa. Isso tava atrapalhando dentro de casa? Como é que tava isso, assim, no teu dia a dia, você como profissional? Como é que tava na parte mais emocional, assim? Pelo menos pra mim, chegou num ponto que aquilo já era uma vergonha pra mim. Quando eu tocava nesse assunto em casa com a minha esposa, eu ficava, a culpa é minha, fui eu que fiz chegar nessa condição, e aquilo foi me dando uma sensação de que, pô, olha onde eu cheguei, o que que eu fiz? Então, isso acabou atrapalhando bastante, sim, as conversas já entravam pra questão financeira, e isso impactava bastante, né? A minha filha mais velha, tudo bem, já bem mais velha, mas é pequenininha, com seis anos, não entende nada disso, né, então, queria as coisas, e eu tentando contornar, difícil. E é curioso, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer é isso, Luciano, o que que tava acontecendo de fato? O que que chegou no ponto que, normalmente as pessoas me encontram já no fundo do poço, sabe, Luciano? Eu ainda tenho essa, eu ainda tenho essa missão na minha vida, que é conseguir chegar um pouquinho antes do fundo do poço, é conseguir chegar, só que hoje eu tava conversando com a Maria Célia, e ela me fez muito pensar assim, ela falou, Dagi, até enquanto eu tinha limite, eu ia pegando, então, eu ainda não consigo, tá, Luciano? Falando um fracasso meu, assim, eu falo que é um pequeno fracasso, que eu considero que eu ainda não consigo chegar antes do fundo do poço, normalmente as pessoas me encontram, é, 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 já no fundo do poço, né, então, assim, já com muita dificuldade, então, o que que tava acontecendo de fato, Luciano, assim, no teu mês? Era, era, era consignado, era empréstimo, era limite, Como é que chegou nessa situação até que você me encontrou e falou, eu preciso sair disso, eu preciso resolver? Eu, no meu caso, eu acho que, assim, há bastante tempo, eu já vinha tendo sinais, mas que eu fechava os olhos, eu, de repente, até não queria ver, né, porque aquela história de que, é, é, pouco, pouco dinheiro, pra muito mês, começava a acontecer, e aí, não, segura aqui, usa o cartão, não, peraí, o cartão aqui, esse mês, não deu pra pagar todo, não tem problema, paga um pedaço, chega uma época que precisa de mais alguma coisa, entra as contas maiores, não, peraí, que eu vou ali, eu pego o empréstimo, pago rapidinho, ia pagando mais aqueles juros que a gente já sabe, é, então, eu acho que as coisas foram acontecendo, foi me dando alguns sinais, é, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo muitos erros, de coisas que eu não precisava ter comprado, que eu comprei, coisas que eu poderia ter comprado, mas poderia ter esperado, não esperei, então, eu acho que isso foi, foi somando, foi somando, e aí, a facilidade aparente que o banco te mostra, é, foi me levando, ah, não, eu pego um aqui, eu pego um ali, eu faço um consignado aqui, eu ia aí, chegou um momento que, eu já não conseguia mais de onde tirar, não adiantava buscar o empréstimo, não adiantava buscar o consignado, que não ia, eu não, ou eu não tinha margem, ou eu já não tinha mais o que fazer, chegava no final do mês, pegava o dinheiro, eu pagava metade das contas, e pronto, já não tem mais pro restante, e aí, eu acho que foi quando, foi, e aí, assim, para mim, ano passado, 2023, eu tirei as férias em março, e eu já tinha programado uma viagem, mesmo sem poder, eu já tinha programado a viagem, e aí, fui para a viagem, e lá na viagem, eu comecei a pensar, faltando um, dois dias para voltar, eu fui cinco dias fora, eu já comecei a pensar como é que eu ia fazer para pagar as contas do mês seguinte, e aí, ali naquela viagem, foi que eu comecei a, não falei nada para a esposa, não falei nada para o filho, mas, dali, eu já, aquele passeio, já tinha encerrado para mim, porque eu já estava pensando em como é que eu ia fazer no mês seguinte, e aí, foi a virada de mesa. Caraca, isso deve ser mais comum do que a gente imagina, né, Luciano? Eu acredito que sim. E olha que curioso, o auge do meu fundo do poço foi isso aí, sabia? Foi o auge, foi porque eu também tinha marcado uma viagem, e eu já estava, estava naquela fase de cortar, 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 mas já tinha marcado, já tinha comprado passagem, e vou. E aconteceu algo bem parecido, ainda chegando lá, eu tive uma intoxicação alimentar, só que para mim, eu acho que as coisas tinham uma proporção muito menor, porque eu era jovem, eu tenho uma brincadeira hoje que eu falo que eu não gosto de jovem, eu brinco com todo mundo, eu falo, não é que eu não gosto de jovem, que eu não gosto do que eu lembro da minha juventude, de todos os erros que eu cometi, então eu falo assim, nossa, se eu pudesse cortar esses anos ruins, eu tirava da minha história, mas eles me trouxeram até aqui, mas eu era muito jovem, então eu falei, eu vou, e aí eu lembro que na viagem, eu não aproveitei a viagem, nada, porque eu fiquei lá, meio triste, meio, cara, eu vou voltar, não vou ter salário, porque eu antecipo o salário, essa sensação aí, e aí você tá vendo como que a gente, às vezes vai relembrando as coisas, nem tudo eu consigo contar, cada detalhe pra vocês, senão eu faria um filme só da minha história, mas aconteceu algo parecido comigo, e aí eu acho que pra mim, pra idade jovem, isso tinha uma proporção muito pequena, eu era moleca, não tinha ninguém que dependia de mim, agora você ali, com a tua esposa, com as tuas filhas, no meio de uma viagem, pensando em conta, como é que você se sentiu, Luciano, nessa situação? Eu não sabia, nem por onde começar quando eu voltasse, aquela história de que agora que eu tô, deixa ficar, deixei elas curtirem, curti da forma que deu, o final, e aí quando eu retornei, eu cheguei, sentei, e no dia seguinte eu vim pra essa, pra essa minha salinha aqui, pra essa minha escritória, comecei a anotar algumas coisas, e aí eu chamei minha esposa e falei, ó, tô numa situação assim, vou procurar uma forma de resolver, mas a minha situação é essa, dali foi que eu resolvi mudar esse cenário. Como é que ela recebeu, Luciano, essa conversa? Você sabe que muitos homens têm dificuldade de dar esse passo que você deu, como é que você teve essa força assim de falar com ela, como é que ela recebeu, porque é uma parada no casamento e que é uma espécie de traição financeira, a mulher, às vezes, ela se pergunta, tá, mas como assim? Ou o homem também pergunta, como assim amor, como é que você tá devendo tanto se eu que pego, como é que foi isso dentro do casamento de vocês de novo, me fala o que você tem e se sente confortável de falar. Sim, sim. No primeiro momento, quando eu falei, ela tomou um susto, porque ela até sabia que tinha alguma dificuldade, porque eu nunca escondi, mas ela não imaginava o tamanho que tava essa dificuldade. E aí, conforme eu fui falando, ela fez exatamente isso que você falou, ela fez essa pergunta pra mim, como você deixou chegar nesse estágio? E aí, eu falei, nem eu sei como chegou, porque eu não consegui enxergar o tamanho que tava ficando. E aí, foi, depois foram várias conversas, né, ainda bem que a gente conseguiu conversar isso, e aí, depois de uns três ou quatro dias, a minha filha mais velha tem 21 anos, e aí, eu chamei ela, expliquei pra ela também, ficou bastante quieta, em silêncio, tentando entender. Aí, quando eu falei pra ela, fica tranquilo aqui, a tua faculdade é um jeito de pagar. Aí, ela ficou um pouco mais calma, mas seguiu, depois seguiu bem, porque eu fui até mostrando algumas coisas pra elas, né, algumas coisas que eu tava fazendo, depois que a gente comecei a te ouvir aí, a gente fazia esse trabalho juntos, eu comecei a passar isso pra elas, algumas coisas, e andou bem. Hoje, já tá, todo mundo já num caminho, todo mundo já te conhece. Eu ia perguntar isso, eu vou parar um pouquinho do passado e vou vir um pouquinho pro presente, agora eu fiquei curiosa, né, como é que tá a vida em casa hoje, como é que tá a família, que assim, a grande razão do que eu faço que eu faço é isso, sabe? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o casamento? Como é que tá a casa? Eu sei que não é do dia pra noite que tudo muda, mas como é que tá depois desse susto aí? A luta continua, né, eu ainda tenho coisas pra resolver, mas tá bem mais tranquilo, eu consegui depois, já comprei outro carro, então isso também me deu uma tranquilizada, aí eu até, eu conto isso pra algumas pessoas, eu tenho oportunidade, que eu aprendi, eu comprei um carro mais barato, eu comprei um carro mais econômico, eu comprei um carro com os impostos mais baratos, eu comprei um carro e pelos próximos anos eu vou ficar com ele tranquilamente, porque ele vai me levar no mesmo lugar que o outro levava, e nesse momento é o melhor pra mim, e aí tô tranquilo, tá indo bem, consegui passar agora um final de ano tranquilo, tô com férias programadas pra abril, e a gente vai conseguir fazer um passeio, mas esse passeio já vai estar pago, já vai estar mais organizado, já muda a história, né? Tem alguma coisa que a sua esposa ou a sua filha, né, ou até mesmo a pequenininha falou, ou algum momento que aconteceu nos últimos meses que você olhou e falou assim, putz, só por isso aqui valeu ter começado essa luta, que eu tenho certeza que não foi fácil. Não, não foi fácil não. Eu acho que sim, não tem nenhum ponto muito específico que tenha acontecido recente. mas tem assim, as pequenas coisas, não? De várias vezes, a pequena falar, ah, vamos fazer um lanche hoje, vamos, vamos lá, e a gente fazer, ela gosta de brincar, então eu levo ela e ela, ah, vamos ali fazer, vamos, e coisas que eu estava, eu estava privando, né? então essas coisas, chegar o Natal e, de forma controlada, ali ter como dar ali o presente que ela pediu para o pai no réu. É isso, não é nada de grande, é porque quando a gente passa pelo desafio, e é muito difícil para mim fazer essas entrevistas sem chorar, né? porque é como se eu entrasse assim na casa de vocês. Nunca um aluno chegou para mim e falou assim, eu estou muito feliz porque eu fui para Paris. Nunca. Para não dizer, eu tenho uma aluna que falou assim, ah, eu viajei. É como se a viagem, ela é meio que, ah, é óbvio que eu sou organizar a minha vida financeira, eu vou viajar, mas é sempre o hambúrguer, o sorvete na pracinha, nunca vou esquecer, teve uma aluna que ela falou assim, eu moro de frente com uma praça, eu não tinha coragem de levar a minha filha na praça pública porque ela ia pedir um sorvete de 10, uma pipoca de 10 e eu não tinha como pagar e aí eu ficava com ela dentro de casa na frente da televisão e são situações assim que é uma impotência muito grande, então você falar isso é uma super conquista, né? Porque é literalmente a gente vê o caos instalado, instaurado, onde você pensa assim, eu não vou gastar com um lanche, que normalmente é um cheeseburger, não sei como é que chama, e aí não chama cheeseburger, não lembro como é que chama no Rio, enfim, é um cachorro quente, né? Que seja, é o pequeno e você olhar e tem 1.500 de juros, né? Então eu sempre faço essa pergunta aqui na entrevista, né? Quando você olha o Luciano lá do começo do caminho, encontrando o meu conteúdo na internet e você olha hoje esse pai, né? Que pode levar a filha pra comer um lanche, dar uma voltinha no final da tarde, no sábado e poder dar um lazer, poder fazer um passeio que já tá pago sem se endividar, não vai ter dor de cabeça lá. Você saiu do calço financeiro, seu salário tá sobrando, Luciano? É, eu digo que assim, eu tô conseguindo guardar algum dinheiro, que é importante, eu ainda não consegui negociar com, talvez, isso que seja o maior problema, que seja um dos bancos, mas isso não tá me tirando do sério, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, eles já mudaram o discurso, já reduziram, ainda tá longe do que é o justo, mas eu não tô perdendo o som com isso, então, eu acho que muda muito, muda muito pra gente. Eu consigo enxergar as coisas de forma diferente, penso mais de forma lógica com o meu dinheiro, vejo que é um processo que não adianta eu atacar de qualquer jeito e que ao longo agora do tempo, mais um tempo, isso que falta se resolver vai se resolver, eu tenho um dos meus cartões que tava muito alto, mês que vem eu pago a última fatura dele que tá não tá atrasada, mas tá lá me incomodando mês que vem eu pago a última e eu já tô vendo isso, opa, beleza, mais um dinheiro que vai sobrar pra guardar um pouquinho, pagar um pouco mais outra coisa, fazer outra coisa, então eu acho que a gente vai meio que se transformando, vai aprendendo a trabalhar um pouco mais o nosso dinheiro que é suave, não é difícil. E sabe por que que eu sempre faço essa pergunta e normalmente vocês dão uma titubeada pra me responder? vocês falam assim, não, ainda não, porque ainda falta esse aqui, porque ainda falta esse aqui, mas eu gosto sempre de fazer essa, e eu trago muita essa responsabilidade pra mim, porque eu sou muito durona, eu falo assim, não, bora, não, tem que continuar, pode parar não, tem que fazer reset todo mês, mas olha as duas fotos, imagina isso num quadro na parede, imagina se eu fosse fazer uma foto do Luciano triste, né, que tava tipo assim, no meio numa viagem, e eu faço com o Luciano hoje, que eu sorriu e falou, putz, eu pude ter um Natal, né, então, e essa, esse merecimento, eu falo que é, pô, peraí, alguma coisa de certo eu fiz, deixa eu bater palma pra mim, não precisa, essas palmas não precisam durar um dia inteiro, não, é uma palma de, cara, eu tô acertando, e agora eu vou continuar, é uma coisa que o adulto tem muita dificuldade de fazer, a gente é muito assim com criança, a criança faz um desenho às vezes feio pra gente, você tem uma filha de seis anos, ela tá na fase do desenho melhorar já, mas normalmente quando tá ali no cinco, desenho super feio, não tem como, mas a gente vai lá e fala, pô, filho, é muito bom, você pegou um lápis, você pegou a caneta, você foi lá, pintou, você se esforçou, você deitou ali, pra morde a linguinha, pra desenhar, que eles sempre fazem isso, e se esforçou, e a gente faz muito isso com a criança, às vezes o adulto ele é muito duro com ele mesmo, e eu acho que tem que ser mesmo, eu sempre falo muito isso, né, mas olha o quanto que você avançou, então, esse momento de, cara, você saiu, você saiu, você tá, agora você tá mexendo com os danos, né, mas daquela bagunça de não saber o que fazer, de não saber por onde começar, de não saber como que faz, como é que eu negocia essa dívida, tá, tá me cobrando triplo, então é pra você, pra você dar esse reconhecimento pra você, e esse é um dos momentos que eu procuro muito validar isso pra vocês, sair do calço não ser e fazer o salário sobrar, é conseguir sair daquilo que o dinheiro não sobra, eu pago o conto e não falta, né, ou eu entro no negativo ou eu pego empréstimo, é, então, você venceu essa primeira etapa, agora você tá na segunda etapa, que é a de eliminar todas as dívidas, que tende a ser um pouco mais demorada, então, vou até voltar a pergunta pra você e te fazer, quanto tempo demorou entre o início do caminho e você falar assim, não, meu salário tá protegido, agora eu sei o que fazer com cada uma das dívidas, consigo até fazer uma reserva, quanto tempo foi assim, desse start até esse primeiro resultado? É, eu acho, eu entrei no curso finalzinho de março, de 2023, e eu acho que quando eu consegui fazer a primeira renegociação, porque logo em seguida, quando eu fui fazer a proteção da conta, eu levei toda aquela papelada, botei no meu lado e comecei a conversar e fui atendido em tudo pela gerente, ela falou, mas que legal isso aqui, e tal, eu, eu, fui pedindo as coisas para ela, ela foi achando estranho, aí eu falei aquilo que você tinha dito lá para a gente, eu falei, ó, você, desculpa, mas, você não tem culpa, mas, eu não posso fazer isso comigo, então, eu preciso resolver essa situação, eu preciso, seguir essas etapas, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, e aí fui atendido, foi resolvido, e depois, quando eu voltei lá, já com essa ideia da negociação, de conversar, e que eu saí de lá com a negociação, e eu consegui, com juros, já bem abaixo, abaixo de um por cento, para pagar do jeito que eu, que eu entendia que podia pagar, e isso levou, desde o início do curso, três meses, foi no terceiro mês, ali eu senti, ó, tem saído o negócio, dá para eu seguir, e aí, eu consegui, esse primeiro banco, eu ataquei o banco onde eu recebo o salário, não é? Sim. E aí, quando eu vi que o banco, que eu tinha a minha conta de salário, estava tudo protegido, eu não tinha nenhuma dívida pendente com eles, o que eu tinha ali, eu tinha renegociado, e ia começar a pagar, bem, eu tive aquele alívio para poder, agora deixa eu ver os outros, com calma aqui, ver onde que eu vou depois. Sim. E aí, logo depois, menos de dois meses, eu consegui fechar com o outro, também, dentro do que eu precisava. É aquela sensação de que, peraí, eu posso, dá para fazer, aquele outro que está complicado, ele vai chegar onde eu quero também. Então, vamos lá, deixa eles, quem vai perder a briga são eles, e aí eu acho que me deu essa tranquilidade. Certo, de que daria tudo certo. E vamos lá, agora tem umas perguntas mais confortáveis para fazer para você, né? Cara, o que que fez você acreditar em mim? No que eu falava na semana? o que que fez, assim, você falar assim, não, eu confio, eu confio que isso vai, isso pode dar certo para mim também. É, eu acho que, logo no começo, quando você começou a falar, e você começou a, a apresentar, o ponto a ponto ali, ainda no começo, né? De repente, para não assustar demais a gente, é, dizendo ali, ó, não adianta cortar isso, que assim, não adianta fazer assim, tem que seguir, é, quando você, é, deu o caminho do registrato, que eu, fui, e eu vi, eu olhei e falei assim, pô, peraí, o que ela está falando, não, está certo, olha aqui, não, quando você começou a falar mais aprofundado do reset, de como fazer e tal, ali eu fui vendo, peraí, não é, não é aquele negócio, vem cá, é, deposita aqui, depois a gente vai, te apresentar, as minhas aulas, e aí, acho que isso tudo, foi uma soma, né? A tua postura, a tua maneira de falar, tudo isso passa, me passou essa, essa segurança também, então, eu acho que foi esse, esse conjunto aí, de ações. Cara, obrigada por compartilhar, de coração, porque, eu lembro que eu não ensinei o registrato, o reset, eu achava que a galera ia infartar, porque são as duas coisas mais desafiadoras do caminho, você vê o tamanho do problema, então, é, para quem assistia a gente, né, eu passo a semana mais dinheiro, zero dívida, a cada 60 dias, normalmente, e assim que a pessoa se inscreve, eu falo, ó, você precisa saber o que os bancos sabem de você, porque eles te veem empelado, eu acho que essa é a melhor expressão para dizer, eles te veem, eles te veem empelado, eles sabem tudo o que acontece com você, agora, com o Open Banking, que você pode compartilhar dados de um banco para o outro, eles sabem até com o que você gasta o seu dinheiro, porque, antes não tinha isso, de um saber o extrato do outro, mas sabia as movimentações ali, do registrato, e aí, eu lembro que eu tinha medo das pessoas assustarem, mas elas precisam saber, você precisa saber o que os bancos sabem sobre você, para começar a você mesmo, cair na real também, peraí, eles estão me oferecendo isso, com base nisso aqui, eles sabem também, eles também sabem o que eles estão fazendo, então, por mais que isso seja uma grande máquina, que acontece automaticamente, ninguém vai lá e fala assim, vou endividar o Luciano, né, mas acontece ali, toda uma máquina por trás, eu lembro que tanto o reset, quanto o registrato, as duas ferramentas, são ferramentas, né, que, para começar, de clareza, mas que elas passam essa segurança, para vocês, de que, olha, não tem mágica, não tem diquinha, não tem nenhum, nenhum milagre, a Dagi não tem nenhum pozinho, que joga lá e resolve, é um caminho mesmo, é que começa uma transformação dentro de você, e aí você consegue externalizar isso, então, eu sempre fico feliz, quando vocês dividem, e aí, a outra pergunta é, tá bom, aí a Dagi fez uma semana, você já me falou, que o registrato e o reset, fez diferença para você, mas, o que foi que aconteceu na semana, você já teve resultados ali, na semana gratuita, no conteúdo gratuito, que fez com que você decidisse, não, eu quero seguir com ajuda, eu não quero mais seguir sozinho, o que foi decisivo, para você dar esse passo? É, eu acho que ali, naquela primeira semana, clareou muita coisa, mostrou para mim, que, como você falou, não tem, não tem mágica, não é do dia para a noite, e as coisas que você mostrou, ali naquela primeira semana, já foram, servindo, para que eu pudesse, ver, ó, tem uma saída, por aqui, mas, eu senti que, eu não, essa saída, ainda me faltava, ainda me faltava, não, e assim, eu achei interessante, que eu não queria, que você, me pegasse pela mão, me levasse, e fizesse para mim, interessante você, ter mostrado para mim, como fazer, então, eu acho que isso foi o ponto, que eu, peraí, eu posso melhorar isso aqui, eu posso entender melhor isso aqui, e fazer um trabalho muito melhor. Curioso, eu quero entender um pouquinho mais isso, é, é muito comum, que as pessoas querem, que alguém faça para elas, que é uma coisa que, porque eu comecei minha carreira assim, e eu podia ter continuado, e ia ganhar muito dinheiro, porque eu já ganhava muito bem, quando eu larguei a consultoria, eu tirava por mês, tranquilo, 20, 30 mil de renda de consultoria, eu falava que, se eu lançasse um curso hoje, ensinando consultor financeiro a ganhar dinheiro, eu tenho, eu tenho prova que eu faturava isso, eu fazia, eu fazia mini cursos, mas, fazia consultoria, só que eu olhava e falava assim, a pessoa, ela depende, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue decidir, se ela compra um carro, uma bicicleta, sem falar comigo, e meu WhatsApp tinha, cada pergunta assim, que eu falava assim, eu me sentia mal, eu falava assim, essa pessoa tem uma babá, é, porque as pessoas, elas acabavam criando esse vínculo de babá financeira, aí eu não posso fazer nada, aí eu pegava o extrato para fazer o reset, aí olha, você vai ver aí que eu fui em tal lugar, a pessoa me dando satisfação, eu falava, pera, tem alguma coisa errada nessa relação de consultor financeiro, e aí eu falava, não cara, quem aprende, aí eu ouvi essa frase, quem aprende não depende, e eu passei por uma situação que eu não sabia, e eu dependia, e eu quase fui passada para trás, eu lembro como se fosse hoje disso, uma empresa, eu fui contratar uma empresa para mexer com o meu marketing, e aí eu quase fui passada para trás, por saber ler contrato, eu sabia ler contrato, isso eu sabia fazer, eu falei assim, tá, então você está me dizendo que eu vou assinar esse contrato aqui, dando quase que meu rim para você, né, porque eu estava quase dando, dando tudo, meu, todo direito de uso de imagem, de marca, de produto, tudo, falei assim, cara, isso aqui é um contrato abusivo, e aí eu me vi naquela situação e falei assim, ó, é isso aqui que eu quero que as pessoas saibam fazer, e foi muito um estalo assim, de eu falar assim, cara, quem aprende não depende, só que a maioria das pessoas demora para ter essa percepção de, eu quero aprender e não depender, por que que você teve esse, o que que você acha, de onde que vem esse seu ímpeto de, eu não quero que alguém resolva para mim, eu quero resolver, me conta um pouco de onde que vem isso, às vezes é da sua criação, não sei. Eu acho que sim, tem duas coisas que me levam a pensar assim, a primeira é que, se você faz tudo para mim, em algum momento você vira para mim e fala assim, ó, não posso mais ficar por você, estou indo embora, eu volto a estar caselo, não sei mais, não sei o que fazer, então, eu fico dependente de você, não acho que isso seja o ideal, e uma outra situação que eu penso é que assim, eu cheguei a essa situação, o caos que eu estava, a responsabilidade foi minha, então, eu tenho que ter a responsabilidade de saber sair também, de buscar sair, eu não posso ficar dependendo só de ninguém, eu posso te perguntar uma coisa mais específica, eu posso precisar da tua ajuda, e eu acho que isso é normal, mas eu não posso, como você falou, para dar um passo, eu depender, que você me diga se esse passo está certo ou está errado, eu acho que eu preciso criar essa cultura e ter esse conhecimento para mim, para eu depois passar para as minhas filhas, para que eu mesmo aprenda um pouco disso aí. Caraca, eu gostei de ouvir isso, porque é raro, tá? A grande, isso normalmente é uma, a gente chama isso de uma objeção, as pessoas, essa é uma das que eu lido, né? Ah, eu não quero que você me ensina, eu quero que você faça por mim, eu recebo mensagem todo dia, alguém falando, ei, como é que é esse negócio, você vai no banco comigo? E essa sua cultura, acho que vai ajudar muita gente que assistiu, porque eu acredito verdadeiramente que passar pelo caminho, faz com que você saiba não voltar. Eu nunca voltei a me endividar, é claro que para mim é muito mais confortável, porque eu ensino isso todo dia, né? Eu nem teria como ensinar, mas recentemente eu fiz um, eu fiz um empréstimo, fiz um financiamento de um carro, e eu falei assim, como é que eu vou explicar para as pessoas, que meu dinheiro, ele funciona melhor investido, do que, porque o financiamento foi tão barato, porque foi curtinho, aí eu falei assim, ó, o que o meu dinheiro vai render, aplicado, é mais do que o juro do financiamento. Aí eu falei assim, então, uma conta bateu, e aí o dinheiro rende mais lá, e aí eu falando assim, cara, como é que eu vou explicar isso, para as pessoas, para elas entenderem que é possível, eu fazer dívida boa, porque no caso foi, eu fico com o carro, o carro eu pago rapidinho, que é um curto espaço de tempo, e o meu dinheiro está aplicado, no final eu vou ter o carro, e a aplicação. E essa, isso é dívida boa, é um conceito de dívida boa, porque quando você compra um carro parcelado curtinho, eles, praticamente a taxa é muito baixa, é praticamente nenhuma, aí você está usando o dinheiro do banco, ou seja, você está usando o dinheiro do banco para fazer dinheiro, né? E aí eu pensando isso, e falando assim, eu nunca mais vou, fiz uma compra por impulso, demorei quase, quase seis meses para decidir a compra de um carro, isso aí, para comprar um carro econômico, que fosse com imposto barato, que fosse com preço bom, todas essas coisas que você falou no começo, e se você não vive o processo, se você não, eu sofri na carne, eu falo que foi na carne, foi a coisa de pensar em tirar minha própria vida, não vivi isso, que você viveu como um pai de família, não tenho filhos, não estava casada na época, então não vivi esse peso, mas eu vivi a dor de falar, cara, minha vida vale menos que essa dívida, parecia que a dívida era maior, mais valiosa que a minha vida, então, e por quê? Porque eu saí com as próprias mãos, eu consegui ter essa firmeza, então é bonito ouvir isso de você, e agora deixa eu ir para uma pergunta mais delicada ainda, cheio de dívida, voltando de, você ainda não tinha ido para a viagem, você ainda ia, né? Sem conseguir pagar todas as contas, e aí vem alguém e fala, compra um curso, como é que você fez para conseguir entrar no método? A decisão você já me explicou, que você falou assim, ó, eu queria aprender, você falou que ia me ensinar, e aí, como é que foi esse lance de, estou endividado e vou fazer mais uma dívida, passou isso pela sua cabeça? Eu vou dizer que sim, passa, mas, ao mesmo tempo, quando eu já tinha tomado aquela decisão de fazer, eu já não encarei como dívida, né? Eu encarei como, peraí, é um curso que eu estou fazendo, e todo o curso que eu fiz na minha vida foi para aprender, então, já que eu estou aprendendo, não é dívida, isso é um investimento, então, eu coloquei na minha cabeça que era um investimento, né? Eu estava investindo no meu conhecimento, para poder sair daquela situação, e aí eu acho que isso ficou bem mais leve. Entendi, e na época você tinha limite no cartão para entrar? Como é que foi para conseguir entrar? Tinha, tinha limite no cartão ainda, o limite do cartão, conforme você vai se endividando, eles vão aumentando para você ficar mais feliz, né? Sim. Aí o limite estava legal. Entendi. Então, basicamente, essa dúvida passou, mas foi rápido, você meio que conseguiu superar isso. Agora, deixa eu perguntar, e aí, foi investimento ou foi dívida? Investimento. foi investimento. Tem um caderno aqui que é só as anotações do curso, o reset de cada mês, cada vez que eu dou uma olhada, né? Eu vejo que as anotações do começo, como elas foram melhorando, como os detalhes foram aumentando, como eu fui enxergando algumas coisas, eu acho que foi bom. Uau, e eu estou perguntando isso, porque minha próxima pergunta é essa. Vou perguntar primeiro, qual foi, assim, o desafio, um dos maiores desafios, ou o que você quiser dividir, dentro do método, porque tem uma coisa que eu falo que é, não é mamão com açúcar, tem trabalho duro, e tem esse esforço, provavelmente você chegava em casa, e ia mergulhar no curso, né? Qual que foi, estou vendo que você está falando comigo agora, após o expediente, né? Meu time falou, ele só pode depois do expediente, falei, estamos juntos, depois do expediente, é com a gente mesmo. Então, imagina que foi um esforço. Qual que foi, assim, o maior desafio que você enfrentou, porque agora você tinha tomado a coragem de dar esse passo, ou seja, coragem para enfrentar o problema, você estava com o método na mão, você estava com o ambiente na mão, ou seja, você estava com tudo para ser mais fácil, mas isso não significa que tem desafio. Qual que foi um dos maiores desafios que você enfrentou no método? Eu acho que o primeiro desafio foi aquela primeira ida ao banco, porque todas as outras vezes que eu tinha ido ao banco, o meu discurso era outro, o meu discurso era de me ajuda, e o gerente me ajudava. Então, dessa vez, eu fui com um discurso completamente diferente. Então, eu me preparei, pensei, vou chegar lá e se a gerente falar isso, o que eu faço? Mas aí, conforme eu cheguei lá, que fui tendo respostas positivas ao que eu precisava, aí fui ganhando força. Aí saí de lá, sim, quando eu precisei depois renegociar com outro banco, eu já tinha muito mais, as minhas palavras eram muito mais firmes, talvez, para quem estava me ouvindo lá, eu já tinha muito mais certeza daquilo que eu estava falando, então ficou muito mais fácil depois, mas a primeira vez foi mais complicado. Caraca, e é muito doido isso, porque eu tinha também medo de ensinar a postura para vocês, do tipo, você vai falar sim, se ele falar sim, você vai falar sim, porque isso é o que eles são treinados, eles são treinados todos os dias para falar com vocês. Eles, porque eu era um deles, eu sei, então, todo dia você é treinado a como falar com o cliente, vira quase que uma concorrência desleal, uma briga desleal, o cara está ali todo santo dia aprendendo a lidar com você, e você está vivendo a sua vida enquanto isso, e aí você vai lá, e aí rola aquela diferença, mas agora vamos para uma notícia boa, foi, aplicou a metodologia certinho, aprendeu a falar, foi conquistando segurança, eu acho que a criança, quando ela fala a primeira vez, ela fala lalanza, ela fala lalanza, então a primeira vez nunca é laranja, a primeira vez sempre dá uma gaguejada, dá uma titubeada, mas foi aprendendo ao longo do caminho, até que sai, aprende, então eu quero saber um pouco dos seus resultados, eu sei alguns, que está aqui, que você publicou, tal, mas eu quero ouvir de você, e aí, o que você já colheu de resultado, aplicando o método MDZD aí, nesse 2023, eu vi aqui que você entrou no método em abril, então passou, passaram aí oito meses, de lá até aqui. Sim, é, os resultados, assim, de forma bem clara, eu consegui negociações com, dos três bancos que eu, que eu estava com problema, Paulo Santana da Vida, lá, Banco do Brasil e Itaú, Santander, logo de cara, foi esse primeiro que eu consegui fazer, é, a negociação, uma negociação, eu falei que foi mais difícil, aquele primeiro momento de ida, sim, mas, andou bem, e eu consegui, negociar por, juros muito mais baixos, do que eu achava, sim, é, um valor, sim, praticamente idêntico, ao, ao valor alvo, e, bem tranquilo, e aí, o cartão de crédito, que estava com problema, no próximo mês, agora, eu pago a última, então, assim, hoje, eu, com esse banco, eu não tenho, nenhum problema, né, recebo meu salário, tudo certinho, sem problemas, no outro banco, o segundo que eu consegui fazer a negociação, que foi no Itaú, eles me ligavam, todo dia, três, quatro vezes, eu já reconhecia os números, e atendia, e aí, me faziam, aquelas propostas, e eu falava, ó, te agradeço, muito obrigado, mas nesse valor, eu não consigo, não dá para mim, e aí, assim, eu, eu, eu decorei os detalhes da minha história, para contar para os atendentes, mesmo, que aí, eu dizia, ó, eu te entendo, eu te agradeço, mas se você conseguir para mim, menos que isso, talvez eu consiga, melhor isso aí, me avisa, e aí, eles me ligavam, me ligavam até, um dia, que um dos atendentes, quando, quando me ligou, me falou assim, mas, quanto o senhor pode pagar? E aí, assim, ele estava me dando valores mensais, três mil por mês, dois mil e oitocentos por mês, e eu falei assim para ele, eu falei, ó, eu posso pagar mil por mês, aí, é, mas está muito distante do valor, que a gente está negociando, eu falei, ah, você me perguntou quanto eu podia pagar, você não me perguntou, qual o valor que você gostaria que eu pagasse, eu só posso pagar isso, se você conseguir, você me liga, e aí, ele me ligou, ele me ligou depois, esse mesmo atendente, se identificou, e falou, ó, eu não consegui mil não, não, mas eu consegui mil e cem, pode ser? Aí, eu perguntei, mas, qual a taxa de juros que está? Aí, ele falou, está tanto, eu falei, não, está legal ainda não, ah, mas está próximo dos mil reais, é, mas olha quantas parcelas você botou, e aí, foi conversando, e aí, quando passou mais uns três dias, aí, ele me ligou dizendo, acho que eu consegui, e aí, ele conseguiu reduzir juros, reduzir tudo, e aí, foi mais um acordo que eu fiz. Então, assim, os cartões de crédito hoje, com exceção do Banco do Brasil, que está junto com a minha dívida, lá, ele está, os cartões, eu reduzi, reduzi a, a, um cartão, para utilizar, e esse outro, que eu estou, terminando de pagar mês que vem. Então, os cartões estão dentro do, daquilo que eu posso pagar, eu acho que isso faz toda a diferença para mim. As outras questões, de, de, de áreas, né, estão dentro daquilo que eu me, que eu me propus dentro do Reset, sempre, que eu olho, às vezes, está dando aquela, fugida por algum motivo, eu pego na minha orelha, volto, peraí, dá uma segurada aqui, dá uma acertada, então, eu acho que as vitórias estão por aí, né, com esse caminho. E, conseguindo guardar alguma coisa, para que eu consiga, lá na frente, resolver essa, essa que eu considero a última pendência. Que é, é com qual banco, é essa última? É com o Banco do Brasil. Agora, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você me falou da negociação do Santander, que é o banco da tua conta salário, certo? Sim. Tá, conta um pouquinho mais em valores, para mim. Quanto é que você estava pagando antes, se você deixasse do jeito que está? Como é que fechou? Como que fechou essa negociação? Explana um pouquinho melhor para mim. Eu estava pagando um valor de 1.700 e alguma coisa por mês. Taxa de juros, se não me engano, era 7 e alguma coisa. 7 por quase 8. Mas ela estava me ajudando, né? Sim, ela estava sendo sua amiga, estava parcelando para você. É, então, era esse o valor, que quando eu fui ver a dívida, ela estava na casa aí, quase de 60 mil. Sim. E aí, quando eu fui negociar, quando eu fechei a negociação, eu fechei por parcelas de 490 reais, e o valor total ficou em 25 mil e pouco. Menos da metade. Menos da metade, praticamente três vezes menos, né, Luciano? Sim. E sem, e sem, isso aqui não foi, não foi deixando de pagar nem nada, foi aplicando uma T6, certo? Sim. Ou seja, não teve nada de, ah, vou dar calote no banco, até porque era o banco da tua conta salário. Foi no primeiro ciclo de, foi no primeiro ciclo de T6, não foi o primeiro não, porque já foi junho, foi o segundo? Foi o segundo. Foi o segundo ciclo. Foi o segundo ciclo. Estou vendo aqui a publicação que você fez em junho na comunidade. E essa que você fechou, e essa que você fechou em agosto, como que foram os detalhes dela? É, foi a do Itaú. Essa aí eu tinha um, um valor dava cerca de 40 e poucos mil, e aí pagava 2 mil e pouco por mês, e aí somou com um resíduo que tinha de um cartão lá, e agora, depois dessa negociação, eu passei a pagar mil e cinquenta. Então, antes eram quantas vezes que faltavam ainda? Ah, faltavam quarenta e oito. Quarenta e oito de dois mil e pouco. Então, a gente está falando de quarenta e oito, quarenta e oito vezes, vou colocar de dois mil, a gente está falando de noventa e seis mil reais. E agora você vai pagar quanto? Eu vou pagar são quarenta de mil e cinquenta. Pela metade, literalmente, quarenta e dois. Um pouquinho mais que a metade até. Sim. Se encaixou dentro do que eu pretendia fazer, pretendia pagar e que achei justo. Então, foi... Estou conseguindo pagar desde o ano passado. Então, agora, no outro mês, eu lembro sempre disso, no próximo mês, quando eu pago a última daquele vendido cartão, vai sobrar mais um pouco, então vai ficar mais um pouquinho relaxado, e assim vai. É, agora eu vou perguntar de novo, saiu do calço nasceiro, o salário está sobrando? É, com algum esforço sobra. Quando eu considero, né? Quando eu, assim, às vezes também, às vezes eu paro, olho o meu reset e falo assim, pô, mas está muito justo, esse mês não vai sobrar aqui. Mas aí eu vejo que dentro do meu reset, eu já coloquei os 10% guardados, eu já coloquei o plano de previdência, eu já coloquei algumas coisas que são reservas, então isso já não dá aquele alento. Isso aí é outro puxão de orelha para dar de professora. O reset, ele tem que dar zero. Olha que doido. Por quê? O primeiro reset, ele tem que sobrar, que é o reset do tô saindo do calço. Só que o meu reset, por exemplo, ele é zero. As pessoas se espantam de eu falar assim, gente, esses dias a minha irmã me ligou e falou, eu preciso que você pague um pix pra mim de 7 mil, eu te transfiro amanhã. Falei, você tá louca que eu vou ter 7 mil reais na minha conta, parado? Falei, nem a pau, e são 20 horas, não tem mais como resgatar. Por quê? A minha conta sempre tá zerada. Agora que eu descobri que o Lava Jato prefere pagar no pix, aí eu tô deixando pelo menos o dinheiro do Lava Jato. Eu deixo, porque antes não tinha essa despesa, né? Aí hoje eu fui pagar o Lava Jato, eu falei assim, ó, viu, eu tenho que deixar pelo menos um cento e pouquinho por umas duas lavadas por mês, que é o que precisa, né? Mas, porque eles não gostam, né, do cartão que cobra a taxinha lá, eles pedem pra, ô moço, eu pago no pix. E aí eu falei, ah, esse aqui tem que ter o pix. Eu falei assim, eu nunca tenho dinheiro na conta, meu dinheiro tá guardado, trabalhando pra mim enquanto eu durmo. Porque o meu reset tem que dar zero. Ou seja, eu tenho que pagar tudo, mas nesse pagar tudo já tá o investimento, já tá a reserva, se eu tô fazendo uma reserva pra uma viagem. Então o reset de uma pessoa organizada, ele dá zero. Por quê? Ele contempla tudo que precisa contemplar. O problema é que normalmente o reset das pessoas dá negativo, elas entram no juro, aí elas pagam mais juros, e no começo da jornada, ou fazer sobrar, porque o significado de sobrar dinheiro, guardar é sobrar. Então eu falo aqui, por isso que eu falei, esse é meu puxão de orelha de professor agora. Agora eu preciso ensinar o reset avançado pra vocês, que é o reset de quem investe. O reset avançado é esse, é o reset que não sobra. Então o meu reset todo mês é zero. Por quê? Se der 100, né, tirando o lava jato agora, que o lava jato eu já botei como conta. Eu já coloquei ele lá em cima agora, porque era uma despesa que eu não tinha, porque eu falei assim, eu esqueci acho que de alguma despesa. Eu falei, o combustível eu coloquei aqui. Ah, a lavagem do carro. Inclusive eu não vejo lavagem de carro no reset de quase ninguém. Eu falei assim, eu acho que as pessoas lavam o próprio carro, é que eu não tenho essa habilidade, eu acabo levando ali pra lavar. Mas, aí eu falei, ah tá, então entra como despesa também. Então tudo vai entrar como despesa, e aí você vai ter a sobra pra vestida de investimento. Porque se sobrou, você vai colocar na reserva lá. Seja uma reserva pra quitar alguma coisa que tá ali pra frente, seja uma reserva pra reserva de segurança, enfim. E por isso que eu acho legal vocês olharem por esse âmbito também, né. E agora eu quero perguntar pro Luciano Pessoa, né, de novo, eu vou voltar pra Pessoa. Como é que você tá se sentindo agora? Então eu perguntei você pai, eu perguntei você marido, eu vi a foto linda que você tem no Facebook da sua filha, sua filha é uma mulherona já grande, só pequenininha, uma gracinha. Você deve ter um misto aí de ver um mulherão em casa, e uma coisinha fofa que ainda tá tão inocente, deve ser curioso, sua esposa linda. Mas como é que você, o Luciano, tá agora? Como é que você tá se sentindo depois desses oito meses de uma decisão de transformação de vida, e que você construiu? Como eu falei, eu só fui na ajuda. É você que construiu isso. Como é que você tá? Ah, eu acho que, principalmente, é muito mais seguro. eu vejo que eu tenho, hoje eu tenho a certeza de que as coisas vão se ajustar completamente, e que lá na frente o cenário vai ser muito diferente. Porque eu me transformei como um, como eu consigo controlar essas despesas. Não deixo de fazer algumas coisas que eu gosto, mas outras que eu quero fazer, que eu gosto muito de fazer, eu vou fazer mais à frente, porque eu aprendi a esperar. Não preciso fazer agora. Aquele Luciano que falava assim, pô, vou fazer agora porque eu não sei o que vai ser da minha vida ano que vem. Não, não, eu sei que ano que vem vai dar pra fazer também. Então, eu acho que esse conhecimento, essa segurança, essa tranquilidade de olhar pro meu rascunho, pras minhas anotações e conseguir enxergar, olha, isso aqui ainda pode melhorar, mas calma, vai melhorar. Então, eu acho que assim, enxergar, hoje eu enxergo de forma clara aquilo que antes eu não conseguia ver. se eu conseguisse, eu não teria chegado ao caos. Então, e isso, por mais que seja dolorido, que tenha sido doído, que ainda dói, já me transformou, já criei aquela casca contra isso, né? Daqui a dez anos, tenho certeza que eu vou olhar pra trás e falar assim, pô, aquele momento lá atrás que passei por aquele sufoco, que a Dade me ajudou, que aconteceu aquilo tudo, peraí, deixa eu ver como é que tá, agora. Olha a diferença. Então, eu não tenho dúvida de que vai ser assim. Então, eu acho que isso já me deixa tranquilo. Você trouxe uma expressão que eu vou perguntar de novo, né? Eu não sei como é que foi você, tá? Porque você é uma geração antes da minha. Você tem 48 anos, você me falou, né? Sim. 48 anos. Você é um pouco mais, você é dez anos mais jovem que a minha mãe. Então, você tá um pouquinho no meio do caminho, mas a nossa geração é bem diferente. E eu confesso que a minha geração, ela foi, ela foi praticamente treinada pra evitar o sofrimento. Então, a gente teve tudo muito mastigado. Eu sou da era do Nesquik. Nesquik, Nescau. Então, assim, que não precisava nem fazer bolinha, não era nem Todd, era Nescau. As coisas parecem que eram tão mais fáceis, e parece que tudo era feito pra facilitar a nossa vida. E o meu pai e a minha mãe, nesse ponto, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eles desenharam um mundo muito coloridinho pra gente. Vocês vão entrar na faculdade, e vocês vão arrumar um bom emprego. E aí, quando 16 anos, meu pai quebrou, e eu fui pro mercado de trabalho pra trabalhar muito e ganhar um salário, foi quando eu falei assim, peraí, não tem como evitar o sofrimento. E quando você fala, e na verdade é no sofrimento que a gente só, que a gente aprende, que a gente se desenvolve pra gente sair daquele sofrimento. Então, quando você fala assim, esse ainda dói, é essa dor do crescimento, de tipo assim, eu fiz, agora tem que consertar. É por aí, tá? Eu acho que é a dor, diz assim, eu acho que dói mais o fato de eu ter deixado chegar, porque eu não precisava passar por isso dessa forma. Se eu tivesse visto um ano antes, não teria chegado onde chegou, teria que me construir financeiramente a minha cabeça, entender melhor, mas estaria passando de outra forma. Eu acho que a dor maior, o que dói mais, é porque eu errei em coisas que hoje eu vejo que, pô, como eu errei? Como eu errei? Um negócio que hoje é claro, não é simples, talvez isso também pela idade, a maturidade, tudo isso vai somando, né? Mas enxergar e ter essa noção de que é possível já alivia. Legal, e eu quero fazer uma confissão aqui pra você, né? Primeiro, leva um certo tempo pra gente, aquilo que eu faço, bem bonitinho lá no curso, de você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. Hoje eu conversei com uma aluna que tem o dobro de tempo de você, o dobro do tempo de jornada que você tem, foi a Maria Célia. E aí ela falou pra mim assim, ah, hoje eu sei que eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha, como se fosse assim, uma página virada. Por quê? Pelo tempo, o tempo pra ela tá um pouco na tua frente, ela começou antes que você, ela começou em junho de 2022. E aí eu me emocionei quando ela falou isso, porque demora muito pra gente esquecer. Só que, confissão de professora, essa dorzinha de, pô, podia ter feito diferente, eu quase que cultivo ela. Do tipo assim, deixa ela me deixar esperta aqui, porque eu era muito soberba. Eu era muito assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho uma energia que o pessoal chama hoje de energia masculina, energia feminina, o pessoal gosta de falar essas coisas assim, mas não sei se é pela minha criação, tanto do meu pai e da minha mãe, de, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. E eu cultivo um pouco essa coisa de, peraí, será que eu não tô agindo igualzinho, eu tava agindo lá atrás e pensando igual? Então, eu não acho que ela desaparece, mas eu acho que quanto mais tempo a gente vai esquecendo, a gente vai se perdoando, se perdoando, se perdoando, se perdoando, então eu entendi. E eu acho que é uma dor saudável. E essa é uma dor da coisa assim, putz, que caca que eu fiz, né? Eu acho que ela deixa a gente alerta. Agora mesmo pra comprar o carro, uma das minhas besteiras financeiras foi comprar um carro que eu não podia comprar. Então agora, pra comprar um, eu lembro que eu fiquei assim, peraí, eu não posso cometer aquele erro de novo, de comprar o carro que eu quero, que era o bam, 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 ao invés de comprar um carro que é útil, que funciona, que é um carro bom, que é um carro que quebra menos, e eu me lembro que por aquele momento eu falei assim, nossa, a Dade do passado tá aqui dizendo, Vigia, presta atenção, porque ela tá ali pra lembrar. E eu falo isso porque leva um tempo mesmo e esse lance que você falou, tipo, queria ter visto antes, é através do teu depoimento que eu tenho conseguido através das histórias de vocês chegar um pouco antes na vida das pessoas. Então, essa sua generosidade, eu chamo de generosidade, porque você não tá ganhando nada pra estar aqui, muito pelo contrário, tô tirando série da sua família, dos seus compromissos pra estar aqui e pra gente conseguir chegar antes disso. Inclusive, um dos vídeos que eu quero fazer hoje ainda é falando sobre os sinais que a gente ignora, porque eu também ignorei os sinais. Foi tocando. Então, acho legal você compartilhar. Então, eu queria encerrar essa entrevista, primeiro, de novo, agradecendo muito, dizendo que foi uma aula pra mim, eu aprendo muito com os meus alunos, porque perto de vocês, tudo bem, eu não tenho mais idade pra ser sua filha, não. Isso eu não tenho, não. mas, assim, vocês estão na minha frente em termos de maturidade, eu acho que, às vezes, a maturidade financeira ela não acompanha, às vezes, a maturidade da idade. Você foi pai aos 30 e... Pai aos 26. 26, eu fiz conta errada aqui. Você foi pai aos 26, eu tenho um funcionário aqui que tem 25, não consigo ver ele pai não, viu, ainda. Por quê? É uma geração que amadureceu antes e, às vezes, a vida financeira, a maturidade financeira não acompanha. Então, acho que a gente vai ensinar muito as pessoas e, através da tua vida, você com certeza vai conseguir ajudar a tua filha a não cometer os mesmos erros que você cometeu. Ela tá entrando na vida adulta agora, já já começa a trabalhar, a ganhar o próprio dinheirinho dela, você já não tá ganhando e já tá ganhando, já tem o dinheirinho dela. Então, ela já vai poder falar assim, pô, eu não quero que aconteça o que aconteceu com o meu pai e ele vai poder me ajudar. Ela vai poder sentir segurança e se aconselhar com você, não vai ser aquela coisa assim, ah, meu pai é enrolado. Não, meu pai se enrolou e saiu, então só tem que contribuir mesmo porque vai chegar. E eu queria encerrar pedindo pra você assim, eu acho que nem é uma mensagem pra quem assiste, eu sempre nunca falo pra você assim, ah, fala pra quem tá assistindo, porque eu não faço essas entrevistas pra que vocês falem, cumpri o curso da Daj, o curso da Daj é bom. Muito pelo contrário, é pra dizer, olha, a minha jornada foi assim, foi assim que foi comigo, cada um tem uma história e as pessoas vão se identificando. Então, se você pudesse olhar hoje pro Luciano, lá de trás, aquele que, um ano antes, né, o que que você falaria pra ele? Se você pudesse ser um mosquitinho e lá e falar assim, Luciano, dá uma olhada aqui, o que que você falaria pra ele, hoje, com a cabeça que você tem, com o que você já sabe? Eu acho que eu olharia pra ele e falava assim, peraí, meu irmão, juízo, olha o que tu tá fazendo. Eu acho que o segredo ali, e não é segredo, que a gente não consegue enxergar no momento certo, né, mas é, é, às vezes a gente tem maturidade em várias, em várias áreas da vida, mas não se preocupa em ter uma maturidade financeira, porque as coisas começam a acontecer, você começa a ter um crescimento profissional, você começa a ganhar mais, você começa a ver algumas coisas sendo mais fáceis, e aí você pode se perder nisso, eu me perdi nisso em alguns momentos, então eu acho que assim, buscar o conhecimento, se eu pudesse falar pra aquele cara lá atrás, eu era, é, busca entender o que você tá fazendo com o teu dinheiro, busca entender o que você tá fazendo com a tua vida financeira, é, tenha mais paciência em alcançar os teus objetivos, eles vão te esperar se tiver que ser seus, e ter mais tranquilidade, né, pra, pra não, num momento ali, fazer besteira, se desesperar, porque não vai também levar a solução, então eu acho que eu falaria pra aquele cara, pra aquele industrial lá de trás, isso aí, pra buscar entender o que tava acontecendo, de forma clara, objetiva, e ter paciência, pra alcançar aquilo que ele quisesse, né. Tô de bola, e ó, eu me comprometo com você a continuar trabalhando muito duro, pra conseguir chegar um ano antes, é o meu compromisso com você, é o compromisso que eu faço comigo todos os dias, é, de, eu preciso chegar um pouco antes, e hoje isso ficou muito claro, tanto na conversa com você, quanto com a Maria Célia, então, saiba que, eu agradeço muito, eu sei que, normalmente, vocês falam, obrigada, Daj, mas foi vocês que fizeram, então eu que tenho que agradecer, por vocês confiarem. De certa forma, é, você, chegou antes, chegou antes pra minha filha, chegou antes pra minha esposa, Obrigada, de coração. É, e eu queria dizer isso pra você, não sei se tá todo mundo aí em casa, mas, é, que você, eu queria agradecer muito, a tua esposa, por ter permanecido do seu lado, durante esse caminho, não é fácil pra uma esposa, que confia, às vezes, né, 100%, não, ali tá cuidando, e ele fala assim, ó, deu errado, e ela continuar do teu lado, ela, é, porque, muitas fraquejam, eu acho que, um casamento de verdade, é, na riqueza, na pobreza, como diz lá na frente do altar, pra quem casa no altar, é, e, você tem, olha, tenha zero dúvidas, que as suas, as suas filhas, tem muito orgulho de você, que a tua esposa, tem muito orgulho de você, então, em algum momento, isso vai ser postado, nas redes sociais, e eu quero que, elas, de alguma forma, que você saindo dessa porta, você dê um beijo, em cada uma delas, diga que ama cada uma delas, tenho certeza que você faz isso, e saiba que, elas tem muito orgulho de você, e que essa decisão, que parece ser uma pequena decisão, que você tomou, ela vai reverberar, até o último dia da tua vida, e quando você for embora, esse legado, você tá deixando na tua família, que é um legado de, ó, a gente pode se bagunçar, mas, a gente, isso aqui não é normal, eu baguncei, e eu saí, pra que todo mundo que venha depois de mim, os teus netos, tudo que vai acontecer, pra que a sua velhice, seja uma velhice mais confortável, que você não precise filha, papai tá passando necessidade, e como filha, eu posso falar agora como filha, essa decisão que você tá tomando, aos 48 anos, é o que muitos de nós filhos, esperamos, às vezes, que os nossos pais tomem, e às vezes eles não tomam, porque eles não percebem, não enxergam, então, essa coisa do chegar antes, é de dizer assim, o quanto antes, eu quero chegar antes, né, mas a decisão foi tomada por você, então, eu me sinto muito honrada mesmo, por cada, e eu falo com muitas mulheres, então, quando eu falo com um homem, eu fico muito feliz, porque o homem, ele tem mais dificuldade de se abrir, de aceitar ajuda, então, essa hombridade, de ser um cara honrado, que foi lá e falou, não, cara, eu tenho um papel nessa família, eu preciso cumprir, então, obrigada, parabéns, dá um beijo em cada uma delas, e obrigada, 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 inclusive, por essa abertura de estar aqui, com o coração aberto, deixando a emoção também falar, porque não é só razão, você parece um cara bem razão, mas você rasgou seu coração aqui, foi muito sincero, e eu posso dizer por mim, que, com certeza, muitos pais de família, vão ser transformados pela tua história, hoje, a Maria Célia falou pra mim, ah, eu vi o Eder Hildo, falando tão bonito assim, da esposa que engravidou, eu falei, ah, se ele conseguiu, eu também posso, então, que através de você, sabe que a partir daqui, através de você, muitas vidas vão ser transformadas, eu protejo muito vocês, assim, pra vocês não serem invadidos da intimidade de vocês, mas quando vocês vêm aqui, abrem o coração, as pessoas sentem a verdade de vocês, e que vocês fazem isso pra ajudar outras pessoas, vocês não ganham crédito nenhum, né, vocês fazem pra ajudar, muito obrigada por isso mesmo, e manda um beijo pra essas lindas aí, pra essas três lindas que eu vi a foto aqui, e eu já vou te pedir uma autorização, né, se você permite que eu, contando a tua história, eu posso colocar a fotinha delas, pra galera conhecer a sua família, eu posso? Pode, sim. Ah, então, vou mostrar essa família linda, que eu vi aqui no Facebook, eu não tinha visto ainda, foi coisa mais linda, Deus continue abençoando muito vocês, e pode seguir contando com a gente, que a gente tá aqui, é, pra construir cada vez, cada vez, cada vez mais resultados nessa vida, além do horizonte que você já criou, tá bom? Tá ótimo, obrigado, Deus te abençoe muito, tá? Tá bom, amém. Tchau.